Como está a sua rotina nessa pandemia? Você não gostaria de incrementá-la participando do projeto Café com Estrelas? É isso mesmo! Alunos do curso de Engenharia Elétrica da UFMT estão desenvolvendo esse projeto de extensão que traz temas novos da astronomia toda semana. Saiba mais sobre esse trabalho com a coordenadora do projeto, Fernanda Luíza. Olá, meu nome é Fernanda Luíza. E eu sou coordenadora do projeto de extensão Café com as Estrelas, que é um projeto da UFMT juntamente com a Praia. Eu estou aqui para convidar e explicar para vocês como que vai funcionar esse projeto. Bom, primeiramente, além de mim, tem meus dois amigos, o Luiz e o Emanuele, que estão à frente da execução desse projeto. Nós somos alunos do curso de Engenharia Elétrica do Campus de Cuiabá. Bom, como que funciona esse projeto? Como que está funcionando? Bom, para você participar dele, você precisa de um smartphone que tenha acesso à internet e que tenha um aplicativo Instagram. Bom, depois disso, você entra dentro desse aplicativo e digita Café com as Estrelas. Lá já vai aparecer a nossa página. Você pode curtir já as postagens, lives gravadas e também se inscrever no projeto. Logo, quando você entra, tem na bio descrição, tem um link para se inscrever. Você se inscrevendo, você garante o seu certificado de 40 horas ao final do projeto. Bom, agora, o nosso objetivo para isso, para esse projeto, é que a gente possa estar levando um pouco da astronomia para as pessoas nesse momento que a gente está passando. Então, é muito legal obter um conhecimento diferente, além do entretenimento e lazer que nós iremos estar proporcionando para você. Então, eu aguardo que todo mundo se inscreva, pode participar. A cada dia nós iremos estar fazendo uma postagem diferente sobre um assunto diferente e toda semana tem live ao vivo com participações especiais do mundo todo. Então, eu espero cada um de vocês. E é isso. Abraços!